Oi pessoal, hoje tem mais um vídeo sobre aquela pernambucana que faz acusações sobre a família da Lucilene, a desaparecida em Porto Ferreira. Observem bem este anel e esta aliança. Ela é uma pernambucana de paulista e mora na Suíça. Observem as acusações que ela faz à família da suposta desaparecida. Compare esse anel com a primeira foto. Veja que é o mesmo anel da primeira foto. Estou finalizando o vídeo com mais detalhes. Não perca! Veja logo mais no meu canal do YouTube Ivete Meola Comentários de Notícias.